Como já é tradicional em Santa Cruz do Capibaribe, eleitores esperavam o voto de seus candidatos em frente ao antigo colégio senescista. O primeiro a votar foi o candidato Edson Vieira, que se mostrou confiante em sua vitória. A vitória é agradecimento ao povo de Santa Cruz, pela essa bela vitória que o povo estava. Não é a vitória do povo de Santa Cruz. José Augusto Maia votou logo em seguida e declarou que se a campanha foi limpa, ele se elegeria. Se tudo transcorreu corretamente, se não houve coisas incorretas, nós vamos ganhar a seleção. Pouco antes das 17h30, as rádios já apuravam a maioria das urnas e declaravam Edson Vieira novo prefeito de Santa Cruz. O resultado oficial das eleições em Santa Cruz do Capibaribe é o seguinte. Edson Vieira com 23.460 votos é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A diferença entre Edson e José Augusto é de 2.902 votos. A diferença entre Edson e José Augusto é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A diferença entre Edson e José Augusto é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A diferença entre Edson e José Augusto é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A diferença entre Edson e José Augusto é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A diferença entre Edson e José Augusto é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A diferença entre Edson e José Augusto é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. A diferença entre Edson e José Augusto é o novo prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.